É uma Copa, né? Mas não é a Copa de 70, Brasil, campeão do mundo, 90 milhões, não. É uma Copa IP. Olha que espetáculo. Quando essas pétalas amarelas caírem, todas, vai vir a branca. Quando a branca cair, vem a pink, roxa ou rosa. Quando a rosa ou a pink a cair, vem a verde. É o símbolo nacional do nosso país chamado Brasil, que não é um país, é que é um continente. Que jorra pétalas, em vez de jorra mísseis. Embora tenha muita gente que quer que jorra mísseis, que jorra bombas. Estão querendo destruir o agropecuário, estão querendo destruir os bois, as frutas, a natureza. Mas aí fica o desabafo cultural. Torrei! Torrando esse mundo, para que possa vir um mundo melhor. Um novo céu, uma nova terra. A trânsito da redescoberta. Brasil, Brasil, Brasil. IP, IP, IP. IP, branco, amarelo, rosto, pinho e IP verde. Vamos mostrar tudo para você. Olha que fotografia, olha que esplendor, olha que espetáculo. E no fundo tem a tiririca. Mas todo quintal tem a tiririca. Todo quintal tem um pardal. Que nossos patrícios portugueses trouxeram para o nosso país. Porque os caras, quando chegaram aqui, viram assim, olha, nós. No Brasil não tem pássaros. Ficava só lá sentadinho na beira da paia, né? E aí, vamos levar os pássaros para o Brasil. Só via aquelas gaivontas, tal, 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 tal. Aí trouxeram os pardais. Aí todo quintal brasileiro tem uma orquestra de pardais. Que foram muito bem recebidos pelo brasileiro. É outra história.